Fala meu amigo trader, como que você está? Você que gosta de robô, carro e put, não saia daqui que hoje o dia está imperdível, tá? Aliás, não sei, a gente vai operar agora. Preste atenção, sou Tarek, dono do canal Plex Trader, o maior canal exclusivo da Baile no Brasil, conhecido mundialmente como Plex Trader. Vou mostrar para vocês a operação do nosso robô, esse é o Bot Croxa, exatamente, nosso robô oficial 2020, a primeira vez que ele vai aparecer no canal. Já deixe o seu like, seu comentário, você que gosta de robôs, estratégias e todo o conteúdo, porque aqui tem novidade todos os dias de domingo, domingo, operações em conta real. Hoje, então, é a nossa quinta operação, sempre seguindo a planilha, você que não conhece, está entrando agora de gaiata aí, o canal Plex Trader é o único canal que todos os dias opera em conta real, não existe outro canal que faça isso, porque a gente trabalha com a verdade, a gente mostra o que dá para fazer e o que não dá. Então, hoje é o quinto dia e a nossa meta, de acordo com a nossa banca, que se a gente observar agora é cento e oitenta e um dólares, tá quase duzentos para a gente avançar para um dólar e oitenta e oito. A planilha se baseia em metas diárias e não percentual. Assim que a gente faz tanto dinheiro, assim que a gente ganha muito dinheiro na binary.com. Meta de um dólar e cinquenta e cinco. Eu vou pausar e vou voltar para virtual para vocês confirmarem comigo. Eu peço só que você deixe o like e seu comentário, confirma que vocês se inscreveram no canal para ficar atento a todo o nosso conteúdo, nossos robôs gratuitos, todo dia tem roupa de graça. Então, fiquem com a gente. Vou voltar para a conta virtual, já peço você que deixe o seu comentário para participar dos sorteios. Sorteios de bancas, cursos e estratégias. Basta comentar o que você achou do vídeo e no final botar Plat Trader, Bot Binary e Buying. Acabou. Só isso. Já estamos em nossa conta real. Vou pegar meu webcam que eu uso dois monitores e nós vamos de operação agora. Só peço a vocês que vamos selecionar o bot Crocs, cara. Vamos, vamos. Então, já operamos com a Brute novo, Coruja. Já operamos aqui com o Rex Drinks, Cozylex, hoje é o Crocs. É o nosso bot Call Input. Então, vou dar um control mais, aumenta, control menos, diminui. Para quem não tem conhecimento, pode fazer isso, porque a galera tem laptop, notebook, fica enrolado com isso. Então, a nossa meta é um dólar e meia sete. Eu não quero fazer, aliás, a nossa meta é um dólar e cinquenta e cinco. Eu não quero fazer mais, porque eu vou ficar exposto ao mercado, eu vou me lascar, vou quebrar banca. Então, vou dar o play no robô. Eu já sei que a minha meta é um dólar e cinquenta e cinco. Eu não quero fazer mais. Deixa eu ver aqui. Já está aqui. O robô já começou a fazer a análise dele. E é um robô que ele trabalha com ticks. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico se ele ganhou ou se ele não ganhou. Calma aí. Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora e vocês vão entender. Enquanto isso, é só deixar aquele like, seu comentário para ajudar o canal PledgeTrader. Ele está fazendo análise. Não é um robô que fica aguardando exatas posições, não. E o canal PledgeTrader é isso, é o que vocês estão vendo. A gente mostra a operação do início. Eu não vou mostrar aqui, fazer um vídeo com banca de três, quatro mil dólares para você fazendo trinta, quarenta dólares, porque não é a sua realidade. Você não vai fazer isso. Você não vai ter uma condição de ter uma banca dessa. E o canal é exatamente feito para quem quer operar de forma verdadeira. Aqui a gente não vai mostrar operações manipuladas, contaminadas, só para você ficar encantado e comprar. Não. Não existe isso aqui, tá? Então, o gráfico está aqui só para mostrar para vocês o seguinte. É sábado, é final de semana, porque a gente sempre testa os robôs novos no sábado. Então, eu já estou fazendo todas as gravações para vocês verem e estamos esperando lojas. Mas é certo que vai pegar loja, não tem jeito. Sábado, todo mundo quebra a banca. Então, vamos aguardar aqui essa operação do canal PledgeTrader e já ganhou, recuperou. Observe comigo claramente como o boi não tem um artigalho tradicional. Ele não perde dobra, dobra, dobra. Pode ver que ele apostou 0,35. Ele perdeu e não apostou aqui 0,70. Ele apostou 0,39. Esse é mais um método de proteção que deixa sua banca mais à vontade, mais confortável. Você pode ver que vai perder 5, 6 vezes. Acabou, é tranquilo. Eu não quero fazer mais. Eu não quero ficar mais exposto ao mercado, tá? Comprando qualquer um dos nossos robôs, você vai ter recomendações oficiais do PledgeTrader, o meu suporte 24 horas, você vai ter as atualizações de graça e a planilha mais segura do planeta. Essa planilha a gente não vende. Só quem faz o cadastro do nosso link, adquire os robôs ao nosso curso. E é por isso que a gente faz tanto dinheiro na Bindon, porque a gente sempre trabalha com a verdade, mostrando o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E se você quer saber como os nossos clientes estão fazendo dinheiro, na descrição tem o link do nosso novo canal. O canal que vai ser focado para os clientes. A gente só vai colocar ali as operações que os clientes mandam. Então, entra no canal, é o Renda Extra Bot Binary e você vai ver muitas coisas top do canal PledgeTrader. Tudo fruto do nosso trabalho. É o bode que ele manda call e put, tá? Ele não manda só call, ele não manda só put. Ele é um bode que faz análise e ele não entra atropelando. Só quando ele encontrar um outro momento. Então, é o bode seguro. A nossa meta é um dólar e cinquenta e cinco, com o bode seguro, com o sistema seguro. A sorte de você chegar no final do mês e bater a meta é muito alta. Só vou tomar uma curva aqui que eu estou com a garganta certa. Você pode observar que as pessoas adoram falar que fazem dinheiro com robôs, estão ricas com robôs e você vê que só opera em conta virtual. Rapaz, o cara me mandou uma mensagem, ele não sabia que eu era o PledgeTrader. Ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, estou com robô top do quebra banca. Aí na hora eu falei assim, quanto que você quer nele agora? Aí o cara, não quebra banca não? Então tá bom, eu vou ligar na minha banca de seis mil dólares. Quanto que ele vai fazer pra mim? O cara, que? Aí o cara já tocou, já tomou um susto, o cara sumiu. Por quê? Ele quer enganar. Então, toda vez que alguém chegar pra você, estou te vendendo um robô que não quebra, tá querendo te enganar. Toda vez que alguém chegar pra você, tô vendendo um robô que não passa de três, quatro, cinco lojas, tá querendo te enganar, quer passar a perna em você e toda vez que ele falar que te vende um robô que faz trinta, quarenta, cinquenta por cento, ele vai te enrolar de novo, ele quer te roubar. Não tem jeito, é assim que funciona. E aí, se você não tá acreditando em mim, compra então os cursos milagrosos aí da galera que fica apostando duzentos, trezentos dólares por dia. Compra os robôs da galera que falam que faz dez, quinze cento ao dia. E aí, depois, você vai ser mais um que vai ser o meu aluno do curso Platinum, que vai querer aprender de forma verdadeira. E olha só, estamos pegando uma sequência aqui de loss, ó. Mas já recuperou novamente. E olha só, o sistema nosso, aqui ele teria apostado zero sete, um ponto quatro, dois ponto oito, cinco ponto seis, a gente só apostou três. Por quê? Não usamos o martingale tradicional, sempre vamos recuperar o que a gente perdeu. E assim que a gente faz grana, já estamos com o dólar trabalhando de forma verdadeira. É por isso que a gente trabalha tanto, é por isso que a gente faz dinheiro. porque o canal Platinum Trader é o que vocês vêm todo dia, operações em conta real todo dia, day trade em conta real e todo dia robôs gratuitos e estratégias para vocês. Então, você que está entrando, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, clica no sininho de notificação importante para receber o nosso conteúdo. E detalhe, você que é novo no canal, só apela em virtual, nunca colocou saldo, faz o cadastro pelo meu link que eu vou te dar um super robô mais a minha planilha que é a mais segura do planeta. E você que gosta de operações, curta, curte fazer dinheiro na internet, cola com o nosso canal, que é o maior do Brasil, é referência internacional. Vários outros canais menores, pega os nossos trabalhos para tentar replicar. Tá certo, o YouTube é isso, os caras querem fazer um dinheirinho, tentam fazer um dinheirinho, na verdade, mas é totalmente normal, não tem jeito. E olha só que linda operação, que linda operação dos robôs do canal Platinum Trader. E olha lá, sacode para a Binary não pegar e o bote Crocs no canal do Platinum Trader. Isso aqui é brincadeira, tá, galera? Uma vez eu fiz isso, falei, galera, quando tiver operação, muito sacode que funciona. Os caras mandaram um monte de vídeo, é simples. Podem ficar tranquilos, galera, que o canal do Platinum Trader é sucesso de venda. Você quer ser o meu aluno? Você vai ganhar nada mais, nada menos, mais do que a cinquenta reais de venda em a tela e para a sua primeira banca. Seja meu aluno, Começa do Canabaria, vamos fazer dinheiro junto, tá? Na descrição tem todo o conteúdo, nossas redes sociais, todo o suporte que você precisar, o meu contato, o grupo do WhatsApp, Telegram, página do Facebook, grupo do Facebook, então entre. Começa do Canabaria.com, que o pau quebra. Eu quero que você urgentemente ajude o canal compartilhando esse vídeo, mostrando para a galera o quanto que você está feliz com o canal, o quanto que você está lucrando com os nossos robôs. Por isso, nós fizemos um canal só para o feedback dos alunos, que está na descrição e você vai fazer. E detalhe, o canal Platinum Trader vai te dar todo o suporte necessário, então ele é um robô que ele está fazendo análise nesse exato momento, ele só vai entrar quando o momento for por tudo. E aí a gente vai fazer dinheiro na Binary.com, que é o que todos querem. É o que eu quero, é o que você quer e sempre em conta real. Olha só. Um dólar e quarenta e oito. Mais uma unha, a gente bate a meta. Novamente no canal Platinum Trader utilizamos super robôs. E é por isso que eu, Tarek Platinum, dono do canal Platinum Trader, tenho o maior orgulho em apresentar os robôs mais cobiçados do Brasil. Só mais de 1.500 clientes no mundo inteiro. Inclusive, ultimamente, parece que o YouTube está sugerindo o nosso canal para os canais gringos, a gente está vendendo muito robô para fora e é muito interessante isso. Já vendemos robôs para o Vietnã, para o Japão e para Portugal, para vários estados dos Estados Unidos. Perú recentemente, um cara comprou um robô nosso pela Skrill, muito top. Direto na Venezuela, os caras estão comprando robôs na Venezuela, para você ter ideia. E a gente é totalmente solidário, a gente vai ajudá-lo, tem um suporte, a gente traduz o que o cara precisar. É totalmente, o trabalho do canal Platinum Trader é um trabalho sensacional. Em um ano, mais de 9 mil inscritos. É o maior canal exclusivo da Vale no Brasil. E a gente prova todos os dias operando e fazendo muito dinheiro. Na descrição tem os links dos nossos três cursos. Você vai baixar 15 robôs e operar em conta real. 100% do curso em conta real, o primeiro do Brasil, sempre trabalhando com a verdade. Tem curso de estratégias manuais, são 15 estratégias manuais e o curso completo. São 15 robôs mais 15 estratégias manuais. Então, você que quer lucrar na Binary, é só fazer isso. E eu confio tanto nos meus robôs que eu vou mostrar até para você aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje nós vendemos um curso. Deixa eu botar aqui para vocês. Cadê? Nós vendemos um curso e eu estou muito feliz com o feedback dos nossos clientes. Os clientes estão ganhando bastante dinheiro com os nossos robôs. E eu até dei um esporro em um agora pouco. E eu vou mostrar o porquê que eu dei um esporro. Você vai saber o quanto que eu estou bolado com esse maluco aqui. O cara acabou de comprar o meu robô, acabou de comprar. Ele mandou para o PicPay e acabou de me mandar aqui, ó. Primeira meta batida em conta real, um dólar zero cinco. Aqui, um dólar zero cinco. Cadê? O cara acabou de me mandar isso. Ele acabou de comprar meu robô. Tipo assim, minhas recomendações, ele cagou e mandou. Eu sempre peço para treinar trinta dinheiro na virtual, todo o suporte. E batemos a meta novamente com o bot Croxa do canal Pledge Trader. Para quem gosta do bot Calle Put, melhor robô Calle Put que você vai encontrar aí. Operando no sábado, fizemos um dólar e oitenta e cinco. Então, um dólar e oitenta e cinco está aqui. Vantagem de adquirir o robô, suporte vinte e quatro horas, planilha oficial, recomendações do Pledge Trader e atualizações de graça. Você vai poder comprar com o PicPay e parcelando em doze vezes. Neteler e escure o depósito bancário. E como você puder. A galera sempre faz pro PicPay o depósito bancário. Fizemos nove oitenta e oito aqui, um dólar e oitenta e cinco. Eu volto pra minha planilha e olha que interessante. Tenho certeza que você nunca conseguiu ficar cinco dias positivo. Fizemos um dólar e oitenta e cinco e nós já estamos aqui brincando. Eu conversando com vocês, batemos a meta, a planilha já soma automaticamente. E como a gente está quase batendo duzentos dólares, futuramente nós vamos para um dólar e oitenta e oito. Se vocês querem que eu continue, escrevam nos comentários. Se vocês querem que eu saque e volte pra banca de cem dólares, escreve nos comentários. Também a galera está pedindo com banca menor ainda. Então, hoje é a quinta operação que a gente bateu a meta e deixou o like. Deixa o like aí pra ajudar o canal. Compartilha nos grupos de Facebook, WhatsApp. Dá uma moral pro Pledge Trader aí pra gente continuar crescendo e sendo referência internacional. Então, não tem segredo. Deixe o seu comentário para participar dos nossos sorteios. Para participar do nosso sorteio de robôs, cursos e bancas. E adquire os nossos robôs pra você enfim lucrar na bairro.com De forma verdadeira com o maior trader da bairro do Brasil. Let's Trader, galera. Valeu!